Música Queremos agradecer você e a todos os nossos clientes pela confiança do nosso trabalho. Juntos levamos alegria, entretenimento e reportagem. Nós somos a Interior TV Web e a TV FAED. Eu quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho. Ano novo e vida nova, se faz novo. Construir amigos é ter um milhão de amigos. Música Música Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Música Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Para sermos mais fortes, poder cantar unidos faz uma parceria de amor e de alegria. Nós somos a Interior TV Web e a TV FAED. A gente faz. Feliz 2019! Música Música